Mesmo com uma crescente presença de pessoas negras na universidade, ainda representa muito pouco do corpo estudantil. E se você for ver os cursos que são os mais concorridos, os cursos que estão em áreas de trabalho que têm maior prestígio social, como por exemplo medicina, engenharia, ainda são cursos que têm pouquíssimas presenças negras dentro da USP. Dentro desse gap de tempo que a gente vai pensar a implementação das cotas na USP, a gente tem uma política de universidade que está sendo desmontada. Em 2016, junto com o primeiro festival, porque a USP não tem cotas, também aconteceu a última greve da universidade. A greve contra os cortes que tiveram, contra o plano de demissão voluntária, contra cortes no bandejão, privatização de bandejão, cortes no hospital universitário, cortes também na área de pesquisa, cortes também na manutenção da universidade, e principalmente de namoradinha estudantil, que é onde pessoas pretas e pobres conseguem entrar na universidade. Muitas pessoas pretas e pobres estão lá também. Então a gente tem uma universidade que está sendo cada vez mais sucateada, mas está tendo uma abertura maior para pessoas negras. Só que aí a gente chega lá e como a gente fica na universidade. Eu fiz todo esse gap de tempo para a gente pensar. Beleza, estão conseguindo entrar, mas em que universidade a gente está entrando? Em que situação de universidade a gente está entrando?